Isso que vocês irão ver no vídeo de agora, esse corte, isso que é treinador de verdade, pô. É isso que é treinador de verdade, e não esse Tite burro que tá no Flamengo ainda, que ainda não foi demitido. Se você quer a demissão do Tite já, então já deixa essa curtida aí, deixa seus comentários também fora Tite. Curte esse vídeo, deixa os comentários fora Tite. Vou trazer pra vocês uma declaração, um depoimento fortíssimo do que realmente é um treinador de verdade, um treinador que o Flamengo merece. E isso, cara, tem que ser mostrado pro Tite, tem que ser esfregado na cara do Tite pra ele ver, ter uma noção do que é ser treinador de verdade, ainda mais treinador do nosso Flamengo. E o que o Diego Ribas, o ex-jogador do Flamengo, falou, declarou, é sensacional. Então você, ó, já fica aqui comigo, do início ao fim, porque o vídeo tá sensacional, beleza? Mas antes, pessoal, vamos chegando daquele jeito, então, ó, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos autorais, descorte que eu vou trazer aqui pra vocês é lá do canal Pode Pá. E olha só o que o Diego Ribas, ex-jogador do Flamengo, falou sobre treinador, meu amigo. Treinador de verdade. Isso que é treinador e não um Tite, isso é pra esfregar na cara do Tite. Tudo isso que o Diego Ribas falou é incrível, irmão. É incrível, é sensacional, é pura verdade. Pura verdade. Treinador do Flamengo tem que ser assim. Vamos acompanhar. Se você chegou no Flamengo, se você chegou na Juventus, se você chegou na Seleção Brasileira, é porque ali é a Nata, é os que venceram isso a vida inteira. Então a mentalidade dos caras é forte pra caramba. Então ali só vai pegar a faixa preta, entendeu? Na concorrência. Você vai ser o cara, quando entrar em campo, o cara vai falar, meu irmão, eu vou te, eu vou pra dentro. Então isso é constante. E aí se fraquejar, fica pra trás, não joga. Mas tem os momentos, tem hora que o mundo tá melhor, o outro... Mas é uma coisa que passa a ser normal. Concorrência, competição é normal e você passa a gostar dela. É bom, porque eleva o teu nível. Eleva o teu nível. Então quanto mais jogador bom junto, eleva o nível de todo mundo, alerta ligado. E aí é outra coisa de liderança do treinador, deixar o alerta ligado. Meu irmão, se você não estiver bem, vai entrar o outro e vai jogar. Então essa parada... Eu lembro do Jorge Jesus, mano. Vocês estão, acho, ganhando de 4x0 no Maracanã. E aí o Arão recebe a bola, toca pra trás, ele recebe a bola de novo, toca pra trás, ele recebe a bola de novo, toca pra trás. O Jorge Jesus fica maluco com ele assim, ó. E eu falei, mano, tá 4x0, mano. E ele ficou louco que o cara tocou pra trás. Tipo, mano, vai... Essa mentalidade dele deixava vocês doidos, né? Cara, muito doido o Jorge. Aliás, eu tenho até uma história aqui com ele. Essa história aqui eu nunca contei do Jorge Jesus assim na resenha. Ele sempre foi muito enérgico, ele já vinha com essa fama já. E os amigos meus que jogavam com ele lá em Portugal falavam, cara, ele é bom treinador. Tiago Mendes, Silvio... Mas é doido. Mas é doido. O Júlio César falou, ele é doido, cara. Só que assim, o cara é bom demais, não sei o que. Então, ele já vinha com essa fama de disciplinador. Eu tô de férias, vou viajando. Fecha com o Jorge Jesus, eu tô lá nos Estados Unidos. Volto pra voltar pra minha apresentação. Entro no avião, pá. 30 minutos, 40 minutos, uma hora, uma hora e meia, nada. E o cara fala lá, o piloto. Ó, gente, estamos com um problema na cabine aqui, de ar-condicionado. E talvez não vai sair. Nós estamos tentando aqui. Vai de lá, vai de cá, passa. Não sai, não sai. Quase, tá pra sair, o abençoado lá levanta. Eu não quero mais ir. Puxar a mala dele, não dá tempo de tirar a mala dele que foi despachada. Cancela o voo. Eu tenho que me apresentar no outro dia. Primeiro dia de treino do Jorge Jesus no Flamengo. Faltou. Meu irmão, eu não me apresento. Cara, esse cara, esse culhão botou tudo no Flamengo. Cadê você, caramba? Eu não durmo, aí tento falar com o diretor, com ele. Passa o treinador do Jorge, ele não atende, não faz nada. Eu não durmo, cara. Chego no outro dia, eu vou direto pro clube. Você é o mais experiente do clube. Desesperado, não. Capitão do time. Não. Você tem que dar exemplo. Puxa, velho. Cara, aí eu cheguei. Não era sua culpa. Não, mas escuta como foi a resenha. Aí eu cheguei e falei, direto quero falar com ele, quero falar com ele. Não me atendeu, não respondeu nenhuma mensagem. De propósito. Meu telefone. Não aparecia nem os dois. Zero. Vezinho no WhatsApp. Ignorou. Falei, cara, agora que eu não jogo mais. Que caramba, eu não acredito, não sei o que. Vou na sala dele e tento aquele... Só faz assim com a mão. Depois. Aí vou de novo. Nada. Bom, depois eu insisti e entro na sala dele. Aí ele, portuguesão, pá. As pernas cruzadas assim. Bom dia, bom dia, mister. Eu vim pra ele sentar dele. Tais a brincar comigo, pá. Ele falou português, né? Tais a brincar. Não sabes o que é ser um líder. Não sabes o que é ser o capitão de uma equipa. Ele falou. Primeiro dia. Faz primeiras palavras com ele. Primeiro dia. Não sabes o que é ser o capitão de uma equipa. É isso que... Tens a que dar exemplo. O capitão de uma equipa. Não aparece no primeiro dia. Como é possível... O mister... Mister... Mas o problema no avião... O problema no avião... Tens a que sair quatro dias antes. Sai quatro dias antes que não se atrasa. E tá aqui... E pá, pá, pá. Eu olhando aquilo. Pensando na minha cabeça. Falei. Meu Deus. Eu vou pegar minha malinha. Vou embora. Aí eu saí dali. Até que eu falei. Desculpa. A única coisa que ele ouviu foi essa. Eu falando. Tentando explicar. Falei. Desculpa. Aí desbloqueou a palavra. Aí ele pum. Baixou. Parou de dar o sermão. Saí dali. Da sala. Eu falei. Caramba, meu irmão. Fui lá. Comecei legal já. Vai. Treino. Jogo. Fácil. Não sei o que. Quando precisou. Eu tava lá. Dando exemplo, né? Do jeito que ele faz. Sendo quem eu sou, né? Ele não me conhecia até então. Pô, cara. Aí depois, meses depois, esse cara dá uma entrevista. Tá no YouTube essa entrevista. Falando assim. Me emociona até hoje. Quando eu vejo essa entrevista. Porque ele fala. Foi um dos grandes capitães que eu tive na minha vida. Pô, ele tem mais de 60. Quanto ele tá hoje, Jorge? 67 anos. Pô, ele já tem uma idade avançada, né? Foi um dos grandes capitães que eu tive na minha vida. Ele sabe o que é ser um líder. Ele sabe o que é dar um exemplo de... Caramba, meu irmão. Acho que ele tinha essa com você. Mas eu não esperava, cara. Mas eu acho que ele tinha uma dessa com você. Porque foram palavras que ele te disse no primeiro dia. Acho que ele tinha essa dívida com ele. É. Ele olhava você correndo ali e falou. Tá. Mas eu vou te falar. Esse cara é bom, mano. Até lá, velho. Eu tive que ralar pra caramba. Mas minha atitude, de alguma forma, trouxe, né? E quando ele reconheceu, assim, publicamente. Ele meio que se emociona. Quando ele começa a falar. Ele dá aquela pá e continua. Eu acho que ele lembrou de tudo. Com certeza. Mas no começo ele tinha um pezinho atrás com você? Cara, não tinha. Isso que é legal do Jorge. Ele não tem. A parada dele é o resultado. Então, é treinar. Todo mundo vai ser tratado igual aqui. Tem um sistema. Tem uma metodologia que eu vou explicar pra vocês lá na sala de vídeo. Que ele fala. Estamos treinando. Estamos assistindo o vídeo. Começou o treino. E depois vamos lá. Quem fizer vai se dar bem e jogar. Quem não fizer não vai e não vai jogar. Então, assim... Ele já deixou claro. Deixou claro. Ia pro treino. Mas dava a cada dura. Tais a brincar. Não tu sabe o que tais a fazer. Não sei o que é. Como é possível. O jogador. Aquelas doideiras dele. Cada grito. O intervalo. Ele queria que vocês treinassem que nem maluco? Cara. Tipo assim, treinar igual o jogo pegado mesmo? Exatamente. O treino era... E é... Pô, era o que fazia o diferencial daquele time de 2019. É isso, cara. A organização. A competição que tinha interna. E a forma como ele administrava. Falamos de liderança. Faz total diferença, cara. Faz total diferença. E muita gente fala. Pô, mas é com um time desse? Se você não souber administrar com um time desse, você vai afundar. Pode ter certeza. Depois chegou um treinador que sabe muito. O grupo é muito bom. O grupo aquele... Tinha jogadores. O caráter bom. Então... Aquele zagueiro Mari, que depois foi embora. Eu até agradeci. Pô, esse cara. Tanto que o Jorge chamava a atenção dele, cara. Um intervalo... Caramba. Mas eram umas coisas assim que você falava. Agora vai dar problema. Os caras vão pra dentro. Agora vai ter briga. Tás aonde? Tás a dormir? Não sei. Durante o jogo. Aquelas loucuras lá. Mas ele conquistou a confiança, cara. Depois que o cara conquista a confiança. E tem critério. Trata todo mundo igual. Independente do nome. Que é o bem da equipe. Você vê o resultado. O que acontece? Você faz o que o cara tá falando. Dá resultado? Já era. Pode gritar. Grita. Aí ele grita. Aí você responde. Porque essa que é legal. Nos vídeos, o bicho pegava. Não tá errado. Não, não concordo. O que tu tá a dizer, né? Ele mentira. Tá a dizer. Volta lá o vídeo. Aí voltava. Aí aquele suspense. Trinta cabeças na sala ali. Será que tá errado? E só cobra criada, né, mano? Flamengo, os caras, pô... Felipe Luiz, não sei o quê. Gabi Pou. Arrasca. Gabi. Só os caras aqui rodados também. Volta lá. Não, não. Aqui você... Eu não tinha que estar ali. Tinha que estar ali. E poucas vezes, ele... Pouquíssimas vezes, ele tava errado. E quando convencia ele no argumento, ele... Tens razão. Tens razão. Quem tá errado não é você. É o outro aqui aí. Só sobrava pra outra. Sobrava pra alguém. Ele... Tá certo. Mas o filho da puta... Mas, cara... Mas, cara, ele... O debate, o bicho pegava. E ele não tinha essa. Aí saía dali, ele abraçava e vambora. Não tinha carinha feia. Mas, cara, assim... Então, comigo, zero. Cara, assim, eu consigo olhar e respeitar muito. Porque se eu vejo ele me cobrando, eu falo assim... Mano, ele só quer que eu melhore. Isso. Ele só tá me cobrando porque ele sabe que eu consigo. Mas, além de cobrar, é trazendo resultado, né, mano? Esse é o segredo. Mas, tinha algum jogador que ele pegava mais no pé? Que você falava assim... Puta, já vai falar com aquele lá. Tá fudido. Pablo Mari. Era o Pablo Mari que ele pegava... Tá doido. Pablo Mari. Pegava pra Cristo. É muito. Era o número um dele. Caramba, esse cara teve paciência, hein, mano? Mas, deu certo. Pô, saiu dali e foi pro Arsenal, né? Nossa, você tá maluco. Tava na segunda divisão, se eu não me engano, da Espanha. Um cara sensacional. Jogador zaço. E o Jorge, o time, tava voando. Primeiro, sobrando. Sobrando muito. Eu chegava... Quando eu cheguei a primeira vez na academia, ele já tinha me mandado mensagem pra caramba quando eu tava em casa que eu fiz as primeiras semanas de tratamento na minha casa. Tá. E aí, trabalhava o dia inteiro. E aí, quando eu cheguei lá, ele falou... Como é que você tá? Você tá bem? Eu preciso de você. Eu vi você trotando ali em volta do campo. Você tá muito bem. Você não mancou. Eu tava te olhando. Não sei o quê. Ó, se cuida. Continua se cuidando. Time voando, cara. O cara falando isso pra mim. E assim, é o tipo de coisa que basta ele falar isso, que pra mim foi... Pô, meu irmão, tô vivo. Caramba, velho. O time tá bem pra caramba. O cara tá falando que precisa de mim. E eu posso convencer ele que eu tô pronto. Não só tô pronto, mas tô pronto pra competir. E jogo a final e participo, velho. Diretamente. Não, participo. Tá afim de ver toda essa entrevista do Diego Ribas lá no PodPAR? O link tá aqui embaixo na descrição deste vídeo. É só clicar. Vocês vão conferir a entrevista completa, essa resenha completa lá no PodPAR com o ex-jogador do Flamengo, Diego Ribas. Jorge Jesus é o único, irmão. Jorge Jesus é o único. O que esse cara é fera como treinador? Ainda tem uns aí, né? Uns aí que são jornalista formado, né? Que tem a cara de pau, a audácia de vir em TV aberta. Ou na internet, tanto faz. Dizer que foi sorte, foi um acaso. Tudo que o Jorge Jesus conquistou no Flamengo, tudo que foi conquistado no Domingão, foi um acaso. Sendo que o cara repetiu o que ele fez no Flamengo agora no Al-Rilau. Repetiu. O cara lá tem mais títulos. Mais títulos do que derrota. É um acaso lá também. Pô, parem de ser burros, meu irmão. Burros. Jorge Jesus é um puta treinador. É um grande treinador. Deveria ser o técnico treinador da seleção brasileira. Isso sim, cara, com o Jorge Jesus na seleção brasileira, eu tenho certeza que a gente tinha uma chance muito grande de ganhar uma outra Copa do Mundo. Tenho certeza disso, cara. Tenho certeza disso. Então, o que o Jorge Jesus fez no Flamengo, que o Diego Ribas presenciou, é sensacional, sabe? Pô, o Diego Ribas vindo de lesão. Ele foi lá com o Diego Ribas, tá bem? Preciso de você. Sabe? Chega no jogador, estimula o jogador, sabe? Incentiva o jogador. Vê se o Tite faz isso com o Gabigol. Deixa o Gabigol de escanteio, pô. Chega com o cara. Pergunta o que o cara tem. Incentiva o cara, dá moral pro cara. Ó, eu quero você no Flamengo. Você pode ser muito mais isso que você tá sendo. Vamos, vamos junto. Não, cara. Até o Renato Gaúcho, que eu não acho essas mil maravilhas de treinador, recuperou o Michael, que tá de volta no Flamengo. Sabe? O Michael passando por um momento difícil. O Renato Gaúcho foi lá, recuperou o futebol do moleque. E o Tite, não. É esse treinador que vocês estão vendo aí no Flamengo. Perdedor. Retranqueiro. Burro. Ex-treinador. Nem treino ele dá mais. Com certeza quem dá os treinos do Flamengo é o filho dele, o Matheus Bach, junto com o César Sampaio. Eu tenho certeza disso. Nem treinar, mas ele treina. O cara é tão covarde que foi pro jogo contra o Grêmio, só com as reservas, né? E deixou o time titular no Rio de Janeiro. Quem tava dando treino? Era o filho dele, o César Sampaio. É inacreditável. Não dá mais, cara. Não dá mais. Tite fora do Flamengo já. Tem que ser demitido já. E a diretoria ainda insiste em deixar esse camarada no nosso Flamengo. Infelizmente. Então já comenta aí embaixo. Deixa a opinião de vocês porque foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima. Saudações. Transcrição e Legendas Pedro Negri